Fala galera, um Andy aqui pra mais um vídeo e serem bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, dessa vez estamos trazendo pra vocês, cara, um vídeo informativo, super importante pra você que tá com dúvida e você que tá chateado com o Minecraft esse ano, cara, basicamente isso. Sim, temos muita coisa pra estar conversando nesse vídeo, ou melhor, coisas super importantes. Então desde já, já peço pra vocês, deixa o likezão, se inscreve no canal, sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês, beleza? Dessa moralzona ajudando uma edição aqui a bater nossas metas e também não se esquece de compartilhar pra todos os seus amigos, é super importante isso. Mas é isso aí, boa parada de enrolação e já vamos aqui pro vídeo porque o negócio é muito doido. É o seguinte galera, recentemente a gente teve a Minecraft Live, onde essa mostrou várias novidades que irão chegar pra gente na próxima grande atualização do Minecraft, a The Wild Update, que é a atualização selvagem, vimos a Deep Dark, os seus blocos novos, entendemos que a Deep Dark só vai chegar na próxima grande atualização em 2022, e não agora no final do ano, em 2021, na parte 2 da Cave & Cliffs. Isso deixou muita gente, muitos jogadores desanimados aí e chateados com a própria Mojang por isso, cara. Mas, bora comentar aqui um pouquinho do que pode estar acontecendo, do que acontece, no caso, com essa atualização, e também no que pode estar chegando nessa atualização do Minecraft Cave & Cliffs parte 2. Então, já bora dar aquela comentada aí e abrir um pouco a cabeça de vocês pra compreender sobre isso, porque muita gente tá chateado mesmo. Tipo, mano, eu não vou jogar Minecraft mais não, velho. E disseram que ia atualizar agora no final do ano e não vai atualizar pro que a gente queria. Calma lá, bora comentar com vocês. A primeira notícia que a gente recebeu na Minecraft Live foi que o Arden, ele não chegaria na Cave & Cliffs parte 2, certo? Isso deixou a gente um pouco chateado, tipo, pô, eles prometeram que chegaria pra gente na parte 2, mas não vai chegar? Como assim, velho? Mas aí, com o decorrer da Minecraft Live, eles mostraram pra gente que a questão do bioma da Deep Dark e do Arden foi de um, tipo assim, um biomania simples pra algo totalmente gigante e surpreendente. A Deep Dark, ela se tornou aí uma mega cidade de ruínas, onde você pode estar encontrando o Arden, vai estar encontrando novos blocos, vai ter novos efeitos, vai ter muita coisa diferente, muita coisa que a gente não tá acostumado a ter. E lembrando, né, velho? É como se fosse um mundo novo abaixo das camadas negativas. Então, é muito louco pensar nisso, que vai chegar pra gente. Antigamente, seria só um biomania pequeno, e aí, simples, um biomania pequeno ali da Deep Dark, com um Skook Sensor, e um bloquinho de Skook ali, e pronto, teria o Arden. Mas ficou meio que chato pra um mob, onde vai lhe dar dois tapas e você vai morrer full netherite, tá ligado? Ficou meio que chato, não teve nexo. Mas aí entra o End, beleza. A Deep Dark, o Arden, os novos blocos da Skook, vamos estar chegando na 1.19, pelo que parece. E não 1.18, tipo que vai ser o Minecraft Cave and Eclipse Parte 2, o que é que vai chegar? Basicamente, a gente sabe muito bem que toda atualização do Minecraft, todo update, ele traz pra gente, aí, novidades que não foram mostrados na Minecraft Live. E no caso da Minecraft Live desse ano, eles comentaram sobre a Deep Dark e também sobre o Arden, mostrando que esses recursos do Minecraft Cave and Eclipse Parte 2 foram movidos pra 1.19, foram movidos da 1.18 pra 1.19. Mas o que vai chegar na 1.18, eu quero saber isso, Ed, me fala aí. Um dos recursos que não foram comentados de maneira nenhuma, nem foram tocados no assunto, na Minecraft Live, foi os sistemas de arqueologia. A gente sabe que eles vão chegar aí pra gente, no Minecraft Cave and Eclipse, e tudo indica que esses sistemas de arqueologia vão estar chegando no final do ano, na Cave and Eclipse Parte 2. Então, primeiro vai chegar os snapshots, certo? Com aí o sistema de arqueologia, vai vir bugado, vai vir com vários bugs, e aí os desenvolvedores vão estar lançando mais aí snapshots e betas pra estar corrigindo isso, pra depois lançar a versão oficial. E claro, nós já temos a data aí da versão oficial do Minecraft Cave and Eclipse, é daqui a dois meses, ou seja, vai ser lançado oficialmente em dezembro, provavelmente lá no meado de dezembro, aí o Minecraft 1.18 oficial, beleza? Só que assim, a gente sabe muito bem que a Mojang é uma empresa onde trabalha com bastante surpresas. Não vai ser só o sistema de arqueologia que vai chegar pra gente. Com certeza vai ter mais coisas aí chegando pra gente, algumas surpresas chegando pra gente, velho. Eu não posso dizer que surpresas são essas. Se vai ser um novo mob, se vai ser um novo tipo de bioma, se vai ser aí um novo tipo de estruturas que vão chegar além dos sistemas de arqueologia, se vai ser um novo sistema aí de arqueologia diferente do que a gente viu. Geralmente, a Mojang, ela não fala tudo no Minecraft Live. Ela fala o básico do que vai adicionar e deixa pra aí mostrar essas surpresas quando estiver próximo da atualização. Quando eles falam assim, ó, pô, tá bom agora que essa atualização vai ficar legal, bora postar e aí bora fazer algumas modificações aqui, bora adicionar algumas coisinhas. Eu acredito, mano, quase 100% de certeza que vamos ter um novo mob, ou vamos ter aí um novo tipo de bioma das cavernas, ou vamos ter mais algum sistema aí diferente de arqueologia, ou vamos ter dois sistemas, três sistemas. Isso tudo depende da Mojang. Esse é o meu pensamento, então eu não tô literalmente totalmente chateado com a Cave Necluse Parte 2 e o Minecraft 1.18, porque ele vai vir com um sistema de arqueologia, talvez venha aí com um novo bioma das cavernas, então eu não tô totalmente chateado. Eu queria que o Deep Dark chegasse com o Arden, queria. Porém, depois da grandeza que eles colocaram na Deep Dark e deixaram a gente com muita esperança, eu aceito, eu aceito que a Deep Dark e também o Arden cheguem na 1.19 na atualização Selvagem. Vale até sentido, né, cara? Selvagem, você vai entrar num mundo totalmente diferente, o negócio só vai ser muito doido mesmo. Mas eu espero que vocês tenham compreendido, esperam aí que vocês tenham meio que absorvido isso no seu coraçãozinho, tenham calma, a Deep Dark e o Arden vão chegar próximo ano, mas temos que focar agora no Minecraft Equipe do Eclipse Parte 2 a 1.18 que vai chegar em dezembro pra gente, beleza? Então deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho que é super importante pra você estar recebendo as notificações dos vídeos aqui do canal e também não se esquece de compartilhar pra todos os seus amigos, é super importante isso também, beleza? Mas é isso aí, meus lindros, é nóis, até o próximo vídeo, beijão no coração, falou é nóis e fui! E aí